Mas como o Luís estava a dizer, e de facto com as bancadas repartidas nesse apoio às duas equipas. A RTP levar até si os melhores jogos do Campeonato Nacional de Basketball. E fica já prometido, se porventura a Ovarense e neste caso o Futebol Clube Porto conseguirem evitar a eliminação porque perdem por dois jogos a zero, frente ao Iberense, Ovarense e frente ao Benfica, o Futebol Clube Porto. Ou seja, se estas meias finais prolongarem até um quarto jogo, fica desde já garantido que a RTP vai transmitir esses dois encontros. No sábado um eventual jogo 4 entre o Iberense e o Benfica. E no domingo um eventual jogo 4 entre o Porto e o Benfica. Mostra a bola para João Grosso e para o Alvarense. O Perry vai atirar 3 pontos João Grosso a bola. Fica curta para José Barbosa. Coloca também os ressaltos na lista de afazeres deste encontro, o José Barbosa. Eu tenho 4 pontos e 4 assistências e agora junto-lhe também com um ressalto. Do lado contrário saiu uma falta. Mais uma vez Travante, eu olho-nos a provocar falta, atacar muito rápido. A nossa volta para a recuperação da Oligarense. A volta, preparávamos ali naquelas imagens, foi o de João Grosso que deu a terceira falta de pessoal. Mais uma vez, a paragem de alguns instantes para que o piso seja limpo depois daquela queda dos jogadores ali bem debaixo do cesto da Olvarense. A posição para Travante e Williams. Sai o triplo de Thomas Dutai que não entra. Luta ali no ressalto ofensivo. O Longcovich a conseguir intermeter-se e a conseguir também ganhar mais uma posse-bola para a Olvarense. Lançamento concretizado precisamente por Longcovich. E daqui foi bem perceptível. A desilusão estampada no rosto de Nuno Manar que ele ainda procurou alertar para o que estava a antecipar. Não aconteceu nesse cenário negativo. É mais preciso para a equipa. E desconto de tempo. Era inevitável. É um grande tiro de James Ellison ali do canto. Teve tempo para preparar e lançar. Quando realmente joga contra jogadores desta qualidade, não podem ter assim tanto tempo e tanto espaço. E quis desde já travar esta entrada, este parcial de 5-0 no Nuno Manar. Vamos tentar ouvir o treinador do Olvarense. O Nuno Manar, claramente, a dizer que é o Nuno Manar. A equipa tem que mudar porque não está a marcar e isso está a fazer toda a diferença. É verdade. E também a dizer, se a bola não entra, que os jogadores não se fiquem frustrados ao ponto de comprometer depois as tarefas defensivas. O facto de falharem o lançamento não pode fazer com que a seguir sejam menos intensos a defender, sejam menos interventivos no ressalto. É aí com uma frase ali, de alguma forma, forte, dizendo que eles têm que pensar que podem mudar o final desta história. A bola não está a perder por 28 pontos. Bem, ali José Barbosa, mas a lona ainda a parar nas mãos do Winpedal e pode-se parar o Ovarense, sair para o lançamento do triplo, que não entra. Escutou-se o tempo de ataque da formação da Ovarense, que vai ainda dispor de mais 14 segundos agora, porque a nossa bola ainda é da equipe da casa. É o Perry. Quase José Barbosa conseguia ali o roubo de bola. É a utilização das mãos na turquesa. Vimos aqui já vários jogadores da Ovarense a tirarem partido com isso. James Ellison, Fremantel, Williams, Coleman, Barbosa agora, sempre a tentar encolocar na bola do adversário. Mesmo depois de se ter desequilibrado José Barbosa e ter afastado ali um pouco o adversário, agora há alguma falta para, creio que foi para Aloncovich. Correto. Confirmo. Aloncovich ali a parar imediatamente a ação ofensiva de Beric. O Ovarense ganha por 28 pontos. Eu recordo que ganhou o primeiro jogo em Londres dos Meios por 27, deste, e falamos dos play-offs, claro, desta meia-final, e o segundo por 26. De Beric estava ali, eu diria que sozinho contra o mundo naquela situação e perdeu a bola para os jogadores da Ovarense. Elisar, vai sair a falta de João Rodrigues. E Elisar à imagem de Travante Williams. E não João Rodrigues. Elisar à imagem de Travante Williams a driblar e depois a fazer uma mudança de ritmo a partir do drible muito forte, que provoca sempre bastantes faltas. Eu diria, Rui, que esta... Falando sobretudo de Elisar, por exemplo, e de Travante Williams, são dois jogadores norte-americanos que fazem a diferença, mas que fazem a diferença não só pelo que jogam, mas também por aquilo que dão à equipa. Ou seja, normalmente no Campeonato Português há um pouco a tendência do jogador norte-americano que vem de fazer a diferença e muitas vezes até quase, diremos, por jogar sozinho. E eles jogam, de facto jogam muito, mas jogam muito para a equipa também. Antigamente eram um pouco assim, até eram, na defesa eram defendidos, iam defender o jogador menos ofensivo da equipa, mas hoje em dia não. Hoje em dia os jogadores têm que ser bastante completos e os jogadores, e os treinadores quando recrutam este tipo de jogadores, não pensam só no ataque, pensam no ataque e na defesa. Ficou maltratado o jogador de Alvarense, está ainda com o chão. Ainda assim não parece totalmente uma situação muito grave, mas neste momento está já o responsável médico da equipa. Foi um choque com o Perry, que passava ali com base de Alvarense e acabou por atingir ainda perdidamente o colega da equipa. Está tudo bem para o Campeonato. Comprarmos-nos aqui por esse momento. O Campeonato é para limpar o baixo do chão. Cada sombra costuma ser mais utilizada por baixo do cesto para evitar que os jogadores passam a escogiar. O Alvarense vai... Abriu aqui um parcial de 3-0 nos últimos 4 minutos. Está ali com um espaço, não saiu ninguém e ele próprio tentou atirar 3 pontos. Lonkovic no primeiro momento conseguiu intermeter-se no ressalto ofensivo e acaba até por ganhar a posse de bola porque não consegue captá-la e mantê-la dentro das 4 linhas o João Fernandes. O Alvarense ainda não marcou qualquer ponto nesta 2ª parte. E o Alivarense marcou 6. José Barbosa a avançar. Ganha ali o ressalto de João Grosso para a equipa do Alvarense. Pedro Pinto. Veja-se como é que Elisar estava já ali à espera de forma felina para roubar a bola foi até ao final e marcou 2 pontos. Um grande trabalho defensivo. Esperou ali aquele centésimo de segundo para quando o jogador do Alvarense trouxe a bola cá abaixo para de imediato a rolar. E agora se vê a falta de trava. O que é interessante na defesa é que se eventualmente ele tivesse feito aquele gesto antes também não teria sucesso. Ou seja, há de facto o timing exato para roubar uma bola. João Fernandes. Chegar com o João Grosso. O João Grosso a atirar. Três pontos. Houve ali um toque ainda de Elisar. Conseguiu recuperar o lado mais do sexto de Mary. Dois pontos os primeiros. Dois pontos da segunda parte para o Alvarense. Está a ser um dos mais inconformados. Muito bem agora. Will Perry. Também há pouco elogiámos. Elisar agora. faremos o mesmo e fazemos o mesmo em relação a Will Perry. Aproveitou ali o centésimo de segundo em que o José Barbosa estava a olhar para os colegas e de imediato roubou-lhe a bola e foi para ali fora e marcou dois pontos. Berry e Williams é que estão ali a tocar alguns mimos, podemos assim dizer. Mas a situação parece estar cenoura. Posso de bola para a formação da Oliveira. O Alvarense agora tenta pressionar, a estender a sua defesa em todo o campo, a tentar provocar erros. A falta é uma falta a Pedro Pinto. Ele ficou muito convencido com esta infração, o jogador do Alvarense. A falta sobre Elisar. Mais uma. A atenção que o Leopé não pode puxar muito ali a nota nos protestos. Não gostou mesmo nada desta decisão. Pois. As imagens mostram que é uma decisão complicada ali do árbitro que assinalou a falta e que estava ali bem perto dos dois faderes. Certo aqui Barbosa. Vai o Leopé. Tenta a contater mais dois pontos. Um já está. Quinto ponto da conta pessoal do José Barbosa neste jogo. Tem mais assistências do que pontos. Cinco pontos, seis assistências. Pelo meio ainda, um ressalto. Não é nada mau para os jogadores que eu não diria mais mais, mas é um dos menos altos. Pedro Pinto lançaram três pontos. Caiu a roupa de Pedro Pinto. Três pontos para o Alvarense. E agora, falta defensiva de Pedro Pinto perante os muitos protestos dos adeptos e também de de alguns jogadores da Alvarense que pediam ali a falta ofensiva do Travante e o Alvarense. Sim. Praticamente os cinco jogadores em casa e o banco também. Todos pediam o mesmo. E a questão é que Pedro Pinto acaba de dar duas faltas consecutivas que, enfim, são ali no limite, se é falta, se não é falta. Pelo meio acaba de marcar um tribo que, por isso é normal, este, enfim, se queria este ambiente à volta da situação. 40 para o Alvarense, 68 para a Alvarense. Barry. Pedro Pinto a volver para o sexto, a assistir cá para fora para o lançamento do triplo de João Grosso, a bola com muito barco, não entra. Intermete-se ali, tentava intermeter-se de Barry no pessoal defensivo, mas mais forte do Tai, que o deixou para Travante Williams. Olha o triplo de José Barbosa a cair. Praticamente livre, Barbosa, que o que estreou, provado, com sucesso para mais três pontos. 71. Então, agora, Zé Nino, Zé Abad, Zé Abad. Primeiro empurra do João Grosso. Curiosamente agora até Williams, que vem tentar pôr um pouco de água na trevura, ele que tem de ser um jogador que, podemos dizer, on fire. Mas agora a tentar atalhar as corridas da equipa. Já foi para o banco do suplente, de imediato, o Norberto Alves retirou de campo o jogador da Oliveirense, e é o mais prudente a fazer neste momento. Agora há ali uma conferência dos três árbitros para perceber se haverá aqui alguma ação de dificilidade para a sair alguma técnica. O Eric Buhlmann vai ali batendo de palmas, uma vez na Oliveirense. O Norberto Alves, o que se passou, a decisão que está tomada já. Vamos ver. E é mesmo o Oliveirense que se prepara para ter direito a mais grandes livros. Recuperávamos ali o momento que deu origem àquilo, que aparentemente ali começa com aquele chutar da bola do João Grosso contra o corpo de Eric Buhlmann, ainda que o jogador do Alvarense já viesse também a falar com o jogador do Oliveirense, que eventualmente não estaria satisfeito o João Grosso com algum comportamento anterior do Eric Buhlmann, e criou-se ali aquela situação mais tensa entre os dois jogadores? Correto, Marco. E deixa-me adiantar que o treinador do Oliveirense, o Norberto Alves, pediu mesmo à equipa agora insistentemente, por duas, três vezes, a repetir o gesto e as palavras, a pedir cabeça e calma para a equipa se reagrupar e ter calma num momento de maior tensão e mesmo que poderá ser de distração para os atletas e o treinador, não tem isso. Sim, agora é vez aqui também que para a banda, eu antes de ir provocando aqui alguns olhares para a bancada do Alvarense. O lançamento livre concretizado para a formação da Oliveirense e enquanto notávamos essa reação por parte dos adeptos da Oliveirense, um sinal negativo para a equipa da arbitragem, certo é que do outro lado, os adeptos da Oliveirense fizeram a festa em alguns momentos, agora é vez da Oliveirense. O que respondem? Os adeptos, neste caso. Estava a tentar perceber, houve um lançamento livre para a formação da Oliveirense e depois da Semento Filipe e posso falar para a formação da Alvarense. O que tinha sido e contigo com uma falta. Com uma falta. Não sei André se consegue esclarecer junto da mesa, se o possível. Fioval com uma falta antidesportiva neste último instante. Concretização para a formação da Oliveirense. Agora há algo confuso o jogo nesta altura também e depois daquela, precisamente daquele momento mais confuso também. Houve mesmo falta técnica no jogador da Oliveirense. Neste caso há o camisola 2. Eric Coleman. Como disseste bem, acabou por naquele momento estar muito bem. Eric Coleman deu a quarta falta. Técnica daí aqueles lançamentos livres para a formação da Alvarense. E por falar em lançamento livre, é lá que está na linha de lançamento livre de Berry. A colocar a desvantagem da Alvarense em 29 pontos. 43 para a Alvarense. A Alvarense 72 para a Oliveirense. Está batido ali. Brancado por Pedro Pinto. Tenta acanhar ali espaço. Vem ali a votação ofensiva e sai o lançamento triplo que não entra. Tentou ali o ressalto ofensivo. Nesta circunstância, sem sucesso, o João Guerreiro. Possa bola para a Alvarense. Enquanto isso, o Don Kovic, o 68 da Oliveirense, recebeu algum tratamento médico na zona da cabeça. Foi mesmo preciso ligar a zona da cabeça. A atleta da Oliveirense, mas parece estar resolvido. Lançamento triplo que não entra de João Fernandes. Não consegue recuperar ali o ressalto ofensivo para a formação da Alvarense. Pedro Oliveira, que também está em campo. E agora não saiu o lançamento defensivo. Sai Barbosa e entrevesse-nos. Lá, segundo as substituições, ao nível dos bases da Oliveira. É ali também um pouco da responsabilidade de partida. Pedro Oliveira sai do bloqueio antes de chegar o bloqueador. E eu dou-me ideia que aquela reação do João Fernandes foi precisamente do colega da equipa, porque saiu ali, como dizia o Rui, ali muito longe do bloqueio que o João Fernandes estava a fazer. E acabou o João Fernandes por fazer essa falta ofensiva. 3 minutos e 8 segundos. A estender-se agora este terceiro período em termos de tempo. André Bessa. Linha final, falta antidesportiva. De imediato a concordar com a decisão de Barry. Fugiu ali pela linha final o João Guerreiro. Depois ostensivamente aqui a puxar o adversário. Possibilidade para recolocar os 30 pontos. O que acontece neste momento? Primeiro ponto da conta pessoal para João Guerreiro neste encontro. Falha-se o lançamento livre. Ainda vai haver a posse de bola para a formação da Oliveirense. Balçoeiro 24 da Oliveirense a substituir o Willens. Elisar foi a jogar com o Detaia. Fechado para o base para André Bessa. Dar ali passos a mais. Dar a gente para o sexto. Posta de bola para a Oliveirense. 30 pontos separam a Oliveirense. E a Oliveirense vantagem da equipa de Oliveira das Mesh. E tal como está o jogo. Será muito difícil haver aqui um volto de face. É que agora a Oliveirense tem essa pressão acrescida para além de estar a perder por muitos pontos de querer o mais rápido possível tentar chegar ao sexto contrário. E acaba por ter erros que impedem precisamente a Oliveirense de conseguir isso mesmo. De reduzir rapidamente esta desvantagem. André Bessa a lançar de três pontos e a concretizar. A excelente André Bessa simulou que ia fazer ali a assistência. Creio que era para o Thomas Detaia. Deu um passo atrás. Ficou sozinho. E em termos de percentagem de lançamento de três pontos a Oliveirense muito melhor que a Oliveirense. A Oliveirense marcou apenas 4 em 20 tentativas. São apenas 20%. E a Oliveirense já marcou 8 em 18 tentativas. Portanto, lançar menos e marcar o dobro marcar o dobro de triplos que a Oliveirense marcou. Até nem é muito... Quer dizer, há aqui uma diferença de 5% em termos de números totais da época com vantagem para a Oliveirense que é a segunda melhor equipa do campeonato em termos de lançamento de três pontos. De percentagem. 37% contra 32% da formação da Overense. Pois essa diferença, como disse o Lui, há instantes faz-se notar ainda mais. Tempo também para descansar na equipe da Overense. para a Oliveirense. 76% para a Oliveirense. Estamos dentro dos últimos dois minutos deste terceiro período. Tirar de três pontos. João Correira, a bola não entra, recupera João Fernandes. Sai a Overense para o ataque. Agora o passo foi ali muito arriscado do Pedro Oliveira. O momento que João Correira vai ali para o sexto, mas acaba por ganhar João Fernandes a poste de bola nessa situação com uma falta que os adeptos da Overense reclamavam e creio que com razão. Valeu um toque do jogador da Oliveira. Para o Camisola, seis da equipa da casa, Emmanuel Sá. Primeiro os três pontos de Emmanuel Sá neste encontro. Bem, um ressalto. Agora sai também para a tripla, André Messa, a bola não entra. uma falta e desconto de tempo para o Norberto Alves. Com essa vantagem larga da formação da Oliveirense, 28 pontos, 48, 66, 49 segundos para jogar ainda neste terceiro período. Um jogo, Rui, que está a ser, eu diria, complicado, muito complicado para a formação do Nuno Manaus. O treinador da Oliveirense. Vamos acabar forte. Se veste tudo bem, vamos acabar forte. Ok? Fala cá. Ei! Fala cá. Vamos para isto. Ok? Vamos acabar forte. Ei! João Fernandes, quem está? Está contigo? O cara, não o João Fernandes pica no rolo, o Danilo Auvites. O cara é o Danilo Auvites, pica no rolo. Darilo Auvites, on you, you make the pica no rolo. Darilo Auvites, on you, ok? Peça. Se não tivés o passo, os outros cais, os caiam lá vêm. Ok? Roberto Alves, a começar esta conversa dirigindo-se a Guerreiro, dizendo que está tudo bem, mas falta acabar melhor. o basquete é muito feito de sensações e de momentos e a equipa, Norberto, quer que a sua equipa, mesmo vencendo, que consiga acabar o jogo com boas sensações, bons momentos, que possa transportar isso para a semana de trabalho que vai ter pela frente, que é muito importante para preparar, então, essa final do play-off, caso de facto consiga sair daqui hoje com a vitória, conforme parece que vai acontecer. Durante aqueles instantes da paragem de um desconto de tempo, temos também alguns momentos interessantes de Elisar no encontro, sobretudo no terceiro período, Elisar acaba já 17 pontos e agora saiu mais um triplo. Parece que o Guerreiro viu com atenção, seguiu a risco ao longo que foi pedido pelo triplo. É, três pontos para o João Guerreiro, andamos dentro dos últimos 30 segundos do terceiro período. Ganha do Taia. Jogar com o André Bessa, marcada ali por João Fernandes, a passar. Elisar, aí para o sexto, excelente ali Elisar no ar a trocar, o que é que é essa ideia? A trocar ali da mão direita para a mão esquerda e acabar por enganar também o defensor. é o Elisar que já leva 19 pontos. Pois, é aquilo que nós temos vindo a falar, o Elisar não se dá por ele, mas chega ao final do jogo e estão lá todos os números que fazem ele um dos jogadores mais importantes deste da Oliveirense e neste campeonato nacional. Digamos que não tem a presença deste rapaz que vai entrar, o que vai manter o Willems. Não dá tanto nas vistas, mas é tremendamente eficaz. lançamentos livres para o Camisola 21 da formação da Ovarense Pedro Oliveira. um jogador que tem formação feita no futebol Clube do Porto que está há duas épocas na Ovarense. o Isola 21 da equipa deste ano que tinha na imagem Nuno Manarte. Último lançamento do terceiro período, tentou ainda o João Balceiro um lançamento bem de longe. A bola acabou por não entrar no sexto do Ovarense, final do terceiro período com essa vantagem. 48 para o Ovarense, 81 para o Oliveirense. O Oliveirense continua a marcar na casa dos 24, 25 pontos. Neste quarto foi 25 pontos marcados e portanto está a ser o verdadeiro rolo compressor do ponto de vista ofensivo e a Ovarense a não conseguir parar este poderio da Oliveirense. Numa altura em que Travante Williams continua a ser o melhor marcador desta partida com 21 pontos. Fez apenas dois. A notícia é que fez apenas dois no terceiro período. Tinha 19. James Ellison já tem 19 e depois Thomas Datai e Barbosa com 10 pontos cada um. São eles os melhores marcadores da Oliveirense. Da partida já do outro lado então, Deberry tem 13 pontos, Will Perry tem 11 pontos. São eles os melhores marcadores para a equipa de Ovarense. Para tentarmos ouvir o que vem a dizer não, já terminamos. Esteve algum tempo mais de pé, mais longe do banco, era difícil chegarmos até lá para ouvir estas outras indicações do treinador de Ovarense que luta mas como o Luís já disse não parece nada fácil inverter este cenário e a equipa da casa parece estar cada vez mais afastada desse final do campeonato internacional do Vasco de Cáceres. Fico pronto para o início do encontro. Norberto pedia que aquele que estivesse a ser defendido por Danilo Ovites jogasse-lo no que eu direto. vamos ver se isso se isso se mantém e se vai ser cumprido esse pedido do treinador. É uma forma estratégica de atacar um jogador adversário. Bola para a formação da Oliveirense corrente deste quarto e último período de jogo do Arena de Ovar. Boulman jogar com Thomas Detaia ainda a conseguir ali recuperar ou melhor não perder a posse de bola João Balceiro na atividade de três pontos sem sucesso. Para o Danilo Ovites para a formação da Oliveira e acaba Pedro Oliveira agora a levar a bola até o ataque. Camberlander a perder também um toque do André Bessa. João Balceiro ainda a conseguir manter a posse de bola para avante o Williams a dar para o lançamento triplo de André Bessa que não entra ganha o ressalto Eric Kuhlman. Mais um triplo que não entra. Apesar destas creio que foram três tentativas consecutivas de Oliveirense ainda há sim aplausos deste homem Norberto Alves para a forma como atacou a Oliveirense. sim porque de facto o sucesso é criar-se as oportunidades depois é uma questão de eficácia mas houve sucesso e houve assalto ofensivo porque é também naturalmente o agrado qualquer treinador. Víamos ali aquele semblante de Nuno Manar tudo isto lá que ele vai imaginando sobre este jogo o que é que tem que ter formação da Ovarense. Sim a pressão estava do lado da Ovarense mas quando estão é muito complicada falta ofensiva de Thomas Detaia creio que ali no ressalto ofensivo nas costas do jogador da equipa da Ovarense na circunstância de Emmanuel Sá a cometer falta. Pedro Oliveira vai sair para a tripla a cair o triplo de Pedro Oliveira 53 ao Varense 81 Oliveirense Alvarense vai para já neste quarto período fazendo o concreto entrou com um parcial de 5-0 agora a resposta vir da mão esquerda de Thomas Detaia com os primeiros dois pontos da Ovarense neste quarto período João Fernandes quase perdeu ali a posse de bola mas conseguiu manter e depois ir para o sexto embaracar dois pontos agora o outro de bola Pedro Oliveira vai sozinho para o sexto para eu diria que foi um dos lançamentos mais fáceis do encontro de Thomas Detaia Travante Williams vai ali encontrar o corte para o sexto de Thomas Detaia assistência de Travante Williams o jogo já estava parado por causa de uma falta e André Pinto que vai a jogo do contato com a Ovarense o contrário de André Pinto na formação da Ovarense resolveu muito da equipa de Ovarense André Pinto que é um jogador formado no clube desportivo aliás começou a formação no clube desportivo desta regia depois passou pelo Beira Mar e também pelo Cabo Madeira sendo que a partir daí e nos últimos 18 anos está na Ovarense claramente tal como Nuno Monato por exemplo é claramente o homem da casa sobre a buzina dos 24 segundos não conta o calceiro ainda tinha a bola na mão e vê a indicação de que o lançamento do trípolo não conta na formação de Oliveira foi por muito pouco mas não valeu Camberlander vai virar de 3 pontos não entra o tal e no ressalto ofensivo a falta foi para André Bessa nós vimos ali Pedro Oliveira que eventualmente tinha a possibilidade de lançar 3 decidiu não lançar mas Camberlander não pensou duas vezes e atirou a bola quando eventualmente não tinha sequer se calhar uma situação de tiro tão interessante para a saída de João Fernandes entram 22 são 13 um espaço a explodir para o sexto de Oliveira ele pintou ali a entrega mão a mão e arranca para o sexto parece que nos ouviu falar dele e faz questão de assinar neste lance gostoso com este afudência dois pontos agora também para João Balceiro ainda em relação à pouco aquelas indicações notas que demos sobre André Pito dizer que é o jogador mais experiente desta formação do Alvarense 38 anos do André Pito é ali certo a Alvarense conseguir roubar mais uma bola ali Palceiro a jogar para João Guerreiro a armar o triplo que não entra vai ganhar o Camberlander lá em cima sai rápido para o ataque mas até o final o Camberlander não consegue concretizar mas tudo bem menos a finalização do Camberlander lançamento agora de Elister que também não entra o Camberlander que já deve hoje simples ressalto Pedro Oliveira para o sexto a assistir ali de Berry que não consegue concretizar mais uma tentativa e ainda para o sexto sair alguma falta na defesa de Oliveira quando a equipe entra numa espiral de alguma negatividade parece que a bola não quer entrar e teima em não entrar ali no sexto Oliveira sai Coleman que já conseguiu ganhar novos amigos aqui junto dos adeptos da Alvarense mas põe naturalmente a Iruza já palmas para a coluna não são mesmo dos adeptos de Oliveira ganha ali o ressalto e no último período menos de 5 minutos para jogar trípola de André Bessa que não entra recupera Pedro Oliveira há instantes falava da questão do Camberlander e dos ressaltos que o jogador consegue ganhar também com a reforma do jogo que fizemos até algumas semanas entre o Alvarense e o Lusitânia que a Camberlander terminou com creio que 14 ou 15 assaltos o que é de facto extraordinário para um jogador que tem apenas 1 metro e 90 também há que ter em conta o seguinte imagina um jogo destes um jogo que o 1-2 nunca teria isso porque a equipa de Oliveira marcando quase poucos os sextos acabam por haver muito poucos ressaltos para contabilizar depois desta reação positiva da equipa de Oliveira vamos ouvir o que tem a dizer aos jogadores da equipa da casa no Manaus eles estão fechando o peço ok? estive com o seu homem só se se for derrubar ok? muito bem vamos buscar a ter tudo isso ok? você chegou antes André André chegaste primeiro quero Manu e KT ok? ele vai te levar Corre olha isso ele vai te levar não para o para o meio que é pouco para o final deste jogo. 4 minutos e 37 a Alvarense Rui acaba por ter uma reação interessante neste neste último período, já marcou 16 pontos, não me falham os pontos, 14 pontos 14 pontos, 14 e 4 nesta altura, mas a diferença é muito grande. E quem ouve Nuno Manarte neste último desconto de tempo é um desconto de tempo que seria muito idêntico se tivesse na discussão do jogo, está a dar detalhes e está a dar soluções para a sua equipa, a posse de bola, a posse de bola, conseguir ir acabando o jogo com a máxima dignidade possível Lançamentos livres para, creio que, João Guerreiro Primeira tentativa concretizada a segunda também a entrar 25 pontos de vantagem para a vocação da Alvarense, 62 a 87 O Pedro Oliveira simulou o passe aliás, ele tentou mesmo fazer o passe mas depois, quando percebeu que a linha estava fechada acabou por hesitar e cometeu ali uma violação que os árbitros assinalaram Lançamento triplo para João Balceiro que não entra Esta fase de maior claramente maior descompressão e até de lançamentos fáceis para a formação da Alvarense acabam também por não cair há muitos lançamentos espalhados da equipa da Alvareira das Mães nesse quarto período Porque também, imagina, grandes lançadores como Balceiro são lançadores que conseguem lançar com pouco espaço e tempo enquanto estão posicionados e muitas vezes situações deste centro em que estão abertos e que têm a possibilidade de atirar quase que se torna desconfortável de tão aparentemente fácil que é mais uma falta lançamentos livres para a formação da Alvarense e para Emmanuel Sá o primeiro 76º ponto da equipa da Nuno Monado ganhou o segundo ganhou o Lonkovich João Guerreiro jogar com o Lonkovich Elissa José Barbosa vai deixar para o lado contrário para o triplo de João Guerreiro que não entra ganha Emmanuel Sá a deixar para Will Perry que conversou ao terreno de jogo bola do lado contrário 2 pontos e falso muito bem Emmanuel Sá ali a ter o espaço para conseguir o que terá para estar ali James Ellison 2ª 2ª e se convertem 2ª falta a equipa a 21 pontos em distância 66º ao Alvarense 87º ao Alvarense Elissa jogar com o Lonkovich João Guerreiro muito bem a defender ao Alvarense nesta altura e agora excelente ali a jogada a combinação entre João Balseiro na assistência para o Lonkovich Perry a jogada para o Cumberland André Pinto a lançar a não entrar intermete ali uma ressalta a possível que o Alvarense foi João Guerreiro diz o que dá para nos arrancou 2 minutos e 39 para o jogo terminar e parece que não resta um dúvida mas o Alvarense vai mesmo chegar à final não paga a qualidade este tempo nacional mas é curioso André que o público do Alvarense não desarma não desanima continua aqui a incentivar ao máximo a sua equipe o apoio incondicional dos adeptos do Alvarense que estiveram sempre ao lado da equipa e que mesmo com este resultado mais do que adverso já há uma realidade praticamente continuam a apoiar a equipa estamos a falar de uma formação do Alvarense que está habituado a títulos a ganhar já venceu por em 5 ocasiões e capitais não falha a memória e em grandes momentos no basquetebol português e estes adeptos estão habituados este semestre a ganhar mas também em algumas situações obviamente como é hoje o caso a perder mas nem por isso deixam de apoiar a equipa e são adeptos claro está num distrito que é marcadamente um dos mais fortes se não o mais forte a nível nacional em termos de basquetebol como é o Laveio estão habituados a ver basquete e sabem ver basquetebol e a verdade é que o Alvarense foi um destino de tempo neste ano desde o 2015-2016 que não chegava às meias finais do playoff e vimos agora estes festejos enormes dos adeptos da casa porque o João Oliveira este eu diria este manito em das imagens de 19 anos é um puto do Alvarense do Alvarense do Alvarense a cumprimentar ali para todos seus companheiros muito aplaudido o 24 do Alvarense eu diria que esta é uma imagem quase fiel do basquetebol português os adeptos do Oliveirense fazem a festa porque estão a ganhar e os adeptos do Alvarense apesar da derrota fazem um enorme tributo também à equipa da Nuno Badar um minuto e alguns segundos para o final do encontro e se falamos do mérito que o Alvarense tem de chegar aqui e disputar estas meias finais do playoff não se pode esquecer do campeão o Oliveirense que tem agora caminho para a final e todas as condições para conquistar o Bicampeonato tem aqui um tempo extra à espera de todo como o Fórmula bem fica para para então poder revalidar o seu fim e de facto é verdade nós que estamos aqui a viver este momento é quase arrepiante é arrepiante e Nuno Manarte quer dar oportunidade a todos os jogadores que entrarem e participarem neste jogo porque não deixam de ser muito bem de facto o que ele acabou de dizer o tributo a esta excelente época do Alvar acaba por aqui é arrepiante é arrepiante o Fabião todo em pé é porque os adeptos de Oliveirense fazem a festa que é normal porque estão a ganhar mas é de facto bem incrível que os adeptos de Oliveirense nos estejam a brindar com estes momentos eu diria que elas são indispensáveis para quem gosta de mais as piáticas em vez de um normal ou de recorrente se dense quando o Alvar está a perder parece que as duas estão a descer com 41 segundos para o final do jogo o Oliveirense vai animar a passagem à final ganha por 21 pontos João Manhar também a pedir aos jogadores que se dirijam a esses adeptos que tanto tem apoiado a equipa de Alvar lançamento livre completizado para a formação da Oliveirense segunda na entrada trouxeram as mãos de Francisco Albregaria para a formação 20 segundos, 3 décimas para o final do jogo. Lançamento livre, confusado por João Oliveira. Quanto mais de 20 segundos para o fim, como disse este, e também poderão ser 20 os pontos, e só mesmo, com distância e nas duas equipes. Espero que esteja em casa, esteja a apreciar estes momentos finais deste jogo entre Alvarez e Alvarez. Valem bem a pena. Tempo para cumprimentos, há entre os primeiros e estávamos lá comigo e as duas equipas. E é com estas imagens que terminamos esta transmissão, foi um gosto estar consigo, vitória da Oliveirense por 20 pontos. A equipa deste trema normal está na final do Campeonato Nacional de Basketball, continuação de uma boa quinta-feira, foi um gosto estar consigo. E aí Ok. Ok. Obrigado. 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 O que quiseres, pode ser? Norberto Alves, muito boa noite. Satisfeito com esta vitória e com a presença na final que, presumo, queira revalidar esse título nacional? Sim, esse é o objetivo. Antes que tudo, dar uma palavra à grande época que fez ao Varense, a este pavilhão de dois clubes com história no básquet. Dado parabéns ao básquet por este ambiente, dado parabéns à RTP, voltou a dar o básquet, voltou a dar aquela que é a segunda menoridade do mundo e, portanto, primeiras palavras é para ao Varense. Queremos ir ao final e queremos, claro, ir ao final e ganhar a final. Vai ser difícil, mas eu acredito na equipa, como é evidente, trabalhámos muito para isso. Hoje foi mais um jogo em que defendemos de uma maneira impressionante e, portanto, agora é preparar a final. José Barbosa, boa noite. Preparado para revalidar o título nacional? Claro, desde o primeiro dia que começou esta época, preparadíssimos, é o nosso objetivo principal. Temos trabalhado para isso durante toda a época, foi uma época longa, uma época boa, mas queremos acabá-la ainda melhor e isso significa ganhar o bicampeonato. Estamos preparadíssimos e vamos à luta. Que leitura é que faz deste jogo? Pareceu-me sempre uma equipa muito focada no próprio jogo, muito empenhada, mesmo tendo essa almofada de duas vitórias nos dois primeiros jogos. Antes de mais, dar os parabéns a este público, não só ao Oliveirense, que os adeptos deslocaram-se aqui e começásemos a jogar em casa, como também ao Varense, que tem adeptos fantásticos, como podem ver. Em segundo lugar, sabíamos que essa almofada não significaria nada. Queremos matar já, para esta expressão, a meia-final aqui. Sabíamos que tínhamos que entrar bem e foi o que fizemos. Ganhámos uma margem logo de início e conseguimos controlá-la ao longo do jogo. Não é fácil jogar no ambiente deste e provámos mais uma vez que estamos preparados para qualquer tipo de ambiente. E, como disse anteriormente e termino, vamos à luta e vamos para ganhar a final. Quando quiseres. João, boa noite. Não foi o resultado que esperavam, com certeza. Ainda assim, momentos arrepiantes no final do jogo. Muita festa natural pela equipa que vence, mas também muita festa por quem acabou por perder. Pá, não dá para explicar-se. Só se isso sente-se. Nós fomos conquistando ao longo do ano o carinho destes adeptos maravilhosos, que são os da OVAR. E, pouco a pouco, foram deixando as casas para nos vir apoiar, jogo a jogo. Tanto aqui como em Oliveira estiveram sempre connosco, ao longo da época toda. E acho que foi por mérito nosso, mas o mérito nós nunca desistimos dentro de campo, que, na minha opinião, foi o que aconteceu. Deve-se muito a esta massa de adeptos. O que é que falta hoje? Há faltou, sei lá. Acho que há que dar muito mérito ao Oliveirense, que tem uma equipa formidável. E foram superiores a nós durante toda a eliminatória. E, por mais que tentámosmos lutar, que lutámos, não foi possível conseguir melhor resultado. E a dar-lhes os parabéns. João, uma última questão. É a minha opinião, e penso que não andará longe da verdade, presumo eu. Ainda assim, esta presença nas meias-finais e o quarto lugar na fase regular do Alvarense é algo de excepcional para quando se perspectivava a época no início. Sim, é assim, apesar de termos perdido esta eliminatória com três jogos, com uma diferença esmagadora, chegar às meias-finais acho que é um feito grandioso e temos de estar orgulhosos de nós próprios do nosso trabalho. Nuno Manarte, boa noite. Já falamos durante o jogo, mas este não foi com certeza o resultado que queria. Ainda assim, atrevo-me a dizer que quando se perspectivava a época, este quarto lugar do Alvarense e a presença nas meias-finais, coroada com estes momentos arrepiantes do público, mesmo para uma equipa que acaba de ser eliminada, faz com que a época seja claramente positiva. Bem, eu sou uma pessoa muito emotiva e este momento final deixa-me sem palavras, por várias razões, não é? Pela frustração de nenhum dos três jogos termos conseguido competir com o Alvarense, que é uma frustração. Eles foram bem mais fortes e bem mais consistentes durante os três jogos. Tinha alguma esperança depois no jogo aqui em casa, com a ajuda do público, que a equipa conseguisse recuperar a desvantagem dos dois jogos e conseguir competir e poder ganhar um jogo, porque era a nossa missão nessa série, era ganhar um jogo, o primeiro jogo que podia mudar a série. Durante, muito cedo no jogo, foi claro a vantagem e a superioridade do Alvarense. E o jogo fez-se largo, não é? Apesar da vantagem ser esta, pois podia ter sido mais, não é? Mas que balanço é que faz da época? Pois eu estou muito orgulhoso dos meus atletas, muito orgulhoso da equipa, muito orgulhoso deste público fantástico. Como estava o ano passado, a única diferença realmente foi que a equipa foi conseguindo objetivos, subimos bastante o ano passado para este, mantemos uma grande parte da estrutura da equipa, manteve-se, mantivemos um dos americanos, vamos buscar três americanos diferentes e a equipa cresceu de um ano para o outro. Trabalhámos o mesmo, o ano passado trabalhámos este ano, melhorámos bastante. Isso deixa-me satisfeito, o sinal da mudança de equipa de um ano para o outro, deixámos de não ganhar nada e de não ir a lado nenhum para estar nas meias finais, de estar nas meias finais da Taça de Portugal. A verdade é que não ganhámos nada, não ganhámos nada, mas pelo menos damos uma alegria a esta gente, criámos uma dinâmica, ou voltámos a ter uma dinâmica diferente cá em Obara, estou já a acreditar um pouco mais na equipa, e eu fico contente por isso, agora não estava à espera desta ovação final, aproveito para agradecer ao público, foi fantástico, gostaria de poder-lhes pelo menos dedicar a esta uma vitória, não é? Eles mereciam, mas também além deles mereciam, os meus atletas que trabalharam bastante bem nesta época, o meu adjunto, o Manoel Sona, a todo o staff do Alvarense e a todo o clube, que nos proporcionam as condições excepcionais para trabalharmos, a só pensarmos em básquet, e por isso depois o resultado que alcançamos, não é só de meter a bola no cesto, bem de tudo o que está por atrás, não é? Às nossas famílias que abedicamos de muitas horas de estar em casa para estarmos aqui, não é? Portanto, a eles todos, o meu agradecimento.